Um poema, um poema da Natália Corrêa, uma comunista amiga do Vinícius de Moraes, é a despedida do Vinícius quando ele deixou de ser diplomata em Portugal. E eles fizeram aquela reunião de músicos e poetas e tal. O Vinícius declama, canta, Natália Corrêa, e chama-se a defesa do poeta, Natália Corrêa. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou um encódigo azul de todos, curtido couro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, pois vosso infarte serei. Não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores, que pusestes a prêmio minha rara edição, de rapitar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de impovolverdes sois os reis, sou um poeta. Jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis, até os dentes, puro exercício de ninguém. Minha covardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores três, quatro, cinco e sete, que medo vos pôs por ordem? Que pavor fechou o leque de vossa diferença enquanto homem? Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão, a raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência à mesa posta, de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Eu amo, eu amo essa poesia. É maravilhoso, Zé, maravilhoso, maravilhosa, Natália Corrêa, maravilhosa.